Aquele talento, talvez a internet hoje... Vai lá, ó! Ah! Pede seu caseiro! Olha lá! Clica nesse aí, Edmond! Vai vendo! Ó! Fazer o clube! Isso! Tira o teste aqui, ó! Coloca lá no teste! Isso! Vai pra lá! Vê isso! A mãozinha apareceu lá! Pronto! Agora, maximiza ele, que é no quadradinho! Esse quadradinho! Dá um ESC no teclado! Ó! O ESC no teclado! Olha o ESC lá! ESC! Isso! Tá vendo? Pode ser! Aqui, ó! Você tem um jeito! muito difícil! AgoraBlack也可以 a Mirinde. Vai bastante fácil! Solicão! São as ruasas? Ol misery! Agoraresso! Tira as ruas! Tem mesmo que na obra, será que é tudofora! Tira a sua... Ser lá, né?! Essa é a sua tertulia, a receita de plexa. Dona Sebastiana, por favor. Oi, só um minutinho. Vai devagar, ela tá aí, vai crescendo a tela, deixa eu te ajudar. Ô gente, eu acho que vai ser seu livro. Pode ser. Controx.br Eu lembro, eu lembro. Não, eu lembro. Eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Correio! A fita aqui vai! Vamos! Bora! Correio, correu, correu! Olha o som! Formação! Correio, correu, correu, correu! Olha o som! Correio! Correio, correu! Correio! 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 E agora um pouco de musicalidade, o que é para fazer? A forma, certo? Vamos lá? 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 A gente adaptava, a gente adaptava, a gente são os camaleões, nós se adaptamos a qualquer estilo, então a gente, graças a Deus, a gente falta paciência para aprender. Então, muitas das vezes, é muito difícil a gente estar sempre ao lado dos nossos pais, dos nossos avós, para estar entendendo qual é o conceito dele de aprendizado. Perdeu seu protetor. Música Vem da Bahia pra lhe ver 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 Vem na Bahia, pra limer Vem na Bahia, pra limer. 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 Conheci a capoeira em 87 No Maranhão Olhava pra cá Faço esse trabalho desde 98 E assim A nossa rotina diária Eu e a Berê O rapaz está atrás, somos motoboy Andamos na rua aí, vivosamente E a gente nunca se afastou Dessa comunidade Foi onde eu cresci E essa representatividade Que nós temos aqui com a capoeira A gente traz Aquela importância Da expressão corporal E dá pras crianças esse afeto De poder Elas entrar Em uma outra realidade Fugida que elas tem Entra em outra realidade Porque é uma cultura Onde pode entrar e pode sair Ela tem várias línguas com ela A capoeira tem várias línguas Ela acarreta muito a cultura Ela é muito vivo Então assim, a gente procura Passar o máximo possível De verdade pra eles Dentro do projeto E a gente é gratificante Quando a gente passa na rua E eles falam assim Ô professor Ô professor Muitas vezes a gente não consegue Reconhecer a criança Porque é muita criança Pra gente gravar os rostinhos deles É muito difícil Então com isso O projeto Graças a Deus Que a gente Temos a série aqui Do Cine Favela O Reginaldo Ele nos apoiou aqui Já faz bastante tempo Porque estamos aqui O meu mestre É o Benedito da Conceição Na Bahia Mais conhecido como mestre dito Foi através dele Que a gente Estamos até hoje aqui E é muito gratificante A isso Porque as crianças Elas vão nos ver Como uma oportunidade E mais na frente Ela tem um tipo de escolha Fugir muito Da realidade Que na escola Porque aqui Não deixa de ser uma escola A gente passa o conhecimento Da história real De como aconteceu realmente De cada mobilidade De cada movimento Que foi zumbi Que foi Por que que temos As traças na gol Por que que a gente Se fantasia de guerra Por que que temos Uma culelê Por que tem Uma samba de roda Porque tem Essa escultura toda Dentro da capoeira Implantada Dentro da comida Da vivência Tudo isso A gente procura Passar Pra eles Na aula de capoeira Como foi que ele chegou aqui E como ele está hoje em dia A capoeira Pra ele Todos os exercícios Tá sendo muito bom Pra ele Tá desenvolvendo A coordenação motora dele Puxava um pouquinho Na perna esquerda Que ele é especial Então Tá ajudando bastante No funcionamento Do corpo dele O desenvolvimento Da perna Que ele tem Tá melhorando bastante E tá se movimentando Bem aqui Isso é muito bom pra ele Perfeito É isso Apenas 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 Obrigado.